Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e vamos fazer um torneio de luta hoje, o bagulho vai ser top, vai ser insano, eu vou ver se eu faço uma formação com o Kakashi decapitadora, então vai ficar muito louco mano, eu já tô pensando na sujeira aqui desde sempre, você tá ligado aqui, eu não paro de tentar sujeirar a galera, então torneio de luta, Kakashi decapitadora, será que vai dar bom? Não sei mano, a gente vai tentar mandar os caras pro limbo, o Kakashi decapitadora tem o Kamui, o Kamui ele consegue mandar o cara pro limbo e ele não ressuscita mais na luta, então dá pra gente sujeirar o povo mano, finalizar os caras com o Kamui vai ser muito engraçado, mandar os caras pro limbo. Os talentos que eu vou usar, vai ser esses aqui, a gente vai usar o rinoceronte, infiltração ampla e raízes, espada, relâmpago, Naro, eu nunca tinha lido que era Naro o nome desse bagulho, nossa que bosta, flash e sombra circular, então eu vou botar pra procurar luta aqui, vou tentar fazer um torneio rapidão, eu vou usar o Danzo de plano, e o Iruka pra buffar os ninjas da folha, como os quatro são ninjas da folha, vai ter muito buff mano, vai ter muito ataque essa galera aqui, então vamos ver se vai dar bom, deixa eu mandar procurar, vamos ver se a gente acha o mano, um safado sem vergonha, ó o Kawan Lima pediu salve a nós mano, Rafael Santos e o Ninpou, tamo junto mano, eita lasqueira, olha quem que veio aqui mano, maluco aqui, 66k, a gente já apareceu um cara forte hein, o foda que a gente não tem chama mano, e o cara tem uma Sakura, então vai ser foda derrubar aquela Sakura, e olha como o Kakashi vai moleque, você acha que ele tá, eita porra, bagulho no combo direito mano, combo cagado, é mas tá certo o bagulho, porque tinha combado cagado, porque não terminou o combo, ó louco feio, não me assustar não mano, ó o Vosk, salve feio, salve pro Vosk e do S26 mano, ó se pior que a Sakura vai curar tipo 1 milhão de vida do mano ali, olha como ele vai, eu vou usar o meu lâmina primeiro, porque eu tenho, eu vou nessa Sakura mano, eu tenho que mobilizar ela, porque ela vai curar esse povo todo, lá a gente consegue mobilizar a Sakura no combo, eita porra, quase levou a Sakura moleque, e aí ela não faz nada né, e como ele não teria a chakra para usar o Kimimaro, a gente aproveita para usar o segundo movimento, eita porra, o tamanho do karatê, o dano que ele deu, o Luka tá putaço feio, olha o nosso amigo aí pedindo salve pro S25 e o S26, então considerem ser salvados mano, brigadão aí, vamos mandar o Kimimaro pro Limbo mano, vamos mandar ele pro Limbo, olha lá, olha como ele vai, eita porra, como ele, quase, quase, não foi pro Limbo, foi quase, tem que finalizar né, se você não finaliza na esotérica, não vai pro Limbo mano, mas tá bom, tá ótimo, a gente tá indo bem hein, pô a gente deu muito dano na Sakura feio, a gente não tem chama nem nada, foi tipo, o Iruka deu um karatê ali, tipo, acabou com a vida da Sakura, o Iruka tá batendo demais mano, ó, a gente vai ter esotérica do Lâmina agora, a gente já vai com o Lâmina, vou lá mandar pro mano aqui salvados feio, obrigadão mano, valeu pro Vosk e pela luta feio, obrigado mesmo pelo carinho aí, por acompanhar o canal, vocês são foda demais mano, olha o Kakashi feio, como vai? Você acha que ele tá feliz? O Kakashi é muito foda mano, eu sempre quis fazer uma formação com o Kakashi né, o Kakashi decapitador, eu acho ele muito legal, e o meu tá 4 estrelas, então a gente tem que usar mano, se tá 4 estrelas, se tá preparado pra sujeira, a gente usa feio, ó o Dark Jadson, salve mano, o Sanches Tube e o Zero do S60, abração mano, obrigado aí pelo carinho, obrigado por comentar no canal, vocês são foda demais, eu adoro ler o comentário de vocês, então tamo junto, eu tô devendo top ranking né, nossa, eu tô devendo top ranking pra vocês, eu vou começar a fazer ele hoje, é hoje que é sexta-feira né, vou começar a fazer ele, porque eu tô atrasadão com top ranking mano, eita porra tá lagando feio, ó a Ozzy querendo dropar nós, meu Deus, deu um lag monstro, absurdo agora, ô lequinho, salve lequinho, salve feio, lequinho, o manuzica é do S32, lequinho absurdo moleque, ele tá de Orochimara né, do crime, o esse Orochimara era muito bom na 1.0 né mano, lembra quando ele voltava, putaço, nossa ele ia fazer um estrago nessa 2.0, foda que ele não ressuscita sem ter alguém do som né, para ele levar embora, para o Limbo, então é foda mano, usar ele agora, mas eu acho ele muito forte, a esotérica dele é absurda, deixa eu ver quem que eu uso aqui, é eu vou usar no Orochimara mano, porque ele vai sugerar nós, ele vai atacar primeiro e tal, porque senão eu tinha ido com o Lâmina, conseguimos levar o Orochimara, ele não vai voltar, o cara tem, eita porra, tá dando um flag doido aqui mano, cuidado, calma feio, calma, eu tô com medo do, de bugar o jogo feio, não vai bugar não, ó o Imperador do S13, salve feio, beleza mano, o Eric né, o Eric que tava lá nos nossos sábios, estamos, tamo junto Eric, eu vou ir nessa meia, porque a meia é perigosa né mano, aí ó, falei que a meia era perigosa, imagina ela dar esse, esse bagulho de fogo em nós, acabou o rolê feio, pô, ele tá dando muito dano mano, Iago Gamer, salve mano, Breno Silva, Constantini BR, faz tempo que eu não, eu não vejo esse mano aqui não, feio, é novo aí no canal hein, brigadão mano, Constantini BR e Zika, o Jiraya do S60, tamo junto, Daniel FX e o Frieza do S81 mano, tão salvados, obrigado aí pelo carinho, e tá dando bom a compa hein, Kakashi Mito, vamos ver se a gente vai dar sorte aí de pegar uns cara, mais ou menos né mano, pra gente não passar perto, porque vocês tão ligado que no torneio aqui, é complicado mano, os caras são, putaço, os caras tão absurdos, o caminhão de lixo vai passar por cima de nós, já tô até vendo, e falando no caminhão, olha o Kazumi aí, do S30, você acha que ele não vai bater infinito com essa comp, o cara tá com o Killer B, Samerrada, o lâmina dele provavelmente tá com armadura também, então ele vai querer sugerar a nós mano, tô até vendo já, eu vou até tacar o meu, minha Shuriken do Iruka aqui, pra dar um dano nesse Iruka dele, diminuir um pouco o dano que ele tem né, porque senão vai dar ruim mano, olha como ele vai, Kazumi, salve feio, é nóis, tamo junto, o Killer B, Samerrada bate demais mano, vocês não tão ligado, ele vai dar o ataque dele agora, triplo ali, vai acabar com o meu rolê, olha como ele vai, ó, uma lapada, duas lapadas, três lapadas, acabou com a vida do meu mano aqui, tadinho, entendeu nada, deixa eu ver quem que eu vou aqui mano, eu vou nesse Asuma eu acho hein, tá na minha frente, o foda aqui o Kakashi, como bate ninjutsu, ele não pega vida né mano, batendo, então é zoado pro caralho, ó, o b-boy, salve pro b-boy aqui do servidor, S43, ai caralho, eu vou morrer feio, meu Deus, não, por favor senhor, ou será que eu preciso usar o bolinho do Danzo mano, eu acho que não né, ah, eu vou esperar mano, deixa eu ver, não, não vai precisar usar não, eu acho que não, a gente tá bem, a gente tá tranquilo, tamo vivasso, roubamos a chacra, derrubamos a chacra e feio, ah, o Kakashi tá sem chacra mano, agora é foda, o Kakashi, sem o chacra, aí ele não faz nada mano, caralho, do quase 8k na lambida, você tá é louco mano, deu muito dano, oh, o Dan do S22, salve mano, o top ward do S53, galera que comentou no canal né, brigadão aí, nos últimos vídeos, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, Marcelo Rodrigo, tamo junto mano, e a gente tá chegando na nossa quarta luta, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eita porra, agora fodeu mano, nossa, achou muito rápido, eu tô preocupado, meu Deus, o Jojo, LOL, FAY, LOL, FAY, adivinha quem, é a cria do Dio Gomes mano, é o cara que faz a compra sujeira, pra todo mundo aí, o cara que criou a desgraça, que criou o apocalipse no BR, é o Jojo mano, já era mano, fodeu, a gente não tem dano, a gente não tem chama, a gente não tem nada, a gente vai bater no ataque básico desse Killer Bee aqui, até levar, vamos parar esse Killer Bee mano, não vou deixar esse Killer Bee tacar esse bagulho não mano, ah, vai tacar esse bagulho não, FAY, você vai ser o primeiro a rodar, você vai voltar lá pra, depois desse Kamui que você vai tomar, você não tá ligado mano, o foda é que esse Naruto não toma status né mano, queria dar mais mobilidade nele, e só o rolê dele, a gente vai focar o Killer Bee mano, eita pô, olha o dano do Kamui moleque, deu, sei lá, uns 4 mil e lá vai burduada FAY, meu Deus, eu levei o Killer Bee do Dio Gomes, do Dio Gominho, esse aqui é a versão free do Dio Gomes, carai, o Dio Gominho não entendeu nada moleque, só aceitou, aquele Killer Bee já voltou pra base, já voltou pra vila, oh, tá dando bom hein mano, e o ataque básico do Kakashi, é absurdo demais, você viu ali que ele bateu igual gente grande, a gente tem ainda, a esotérica do Lâmina, nossa, então acho que vai dar bom hein mano, acho que esse Naruto, eita, 4k na passada, não vai tancar mano, esse Naruto não vai aguentar a nossa passada, só vamos, sangra ele, Dio Gomes, Dio Gominho, só vai mano, olha lá ó, olha a passada, olha lá, olha a queda do raio, olha o tourinho, nossa mano, já era feio, acabou o dano da comp, estamos ganhando do Dio Gominho, aí sim Dio Gominho, tô louco feio, acho que deu ruim hein, só acha hein, você acha que o Kakashi tá feliz, ou eu pensei que ia dar merda pra gente, porque a gente não tem chama, não tem nada, mas tá dando mó bom mano, eita porra, a galhada do Danzo feio, nossa o veinha ali, caolho, não tá vendo nada, falou assim ó, vou dar uma galhada aqui, nem tô enxergando aqui, vou dar uma passada aqui, matou o punho, meu Deus feio, tá dando mó bom a comp, você tá é louco, comp mó da sujeira, tirei do buraco, aí tem que reagir né mano, tem que tacar aí a nós, tem que sujeirar, olha o dano moleque, você acha que ele tá feliz, por ter perdido da formação de Kakashi, eu acho que não hein mano, olha a facada moleque, olha a facada no bucho, meu Deus, mandou muito dano, o Hideki Ryuga, salve feio, o Just Fire DF, do S83, tamo junto mano, obrigado aí pelo carinho, e vamos achar, a próximo combate, próximo combate da sujeira, vamos ver quem que vai vir, quem que será que é o feio, e o Jojo lá na mod, o Japa, meu Deus, o Japa, meu Deus, o Japa que tá na conta do Dante, meu Deus, meu Deus, ó, até errada, até tremi na hora de ver aqui, meu Deus, o Japa, você evoluiu feio, o Japa evoluiu feio, fodeu mano, fodeu, fodeu, só aceita, mas tá ligado que um o levo né mano, aqui é assim feio, a gente sempre cobra alguém, e quem que vai ser cobrado, vai ser o Ridan né mano, o Japa evoluiu, aí desenvolveu, e virou esse monstro aqui mano, carai mano, eu tô, nossa eu vou morrer demais mano, eu vou morrer tanto, tão morto, que eu vou ter que usar, sei lá mano, eu vou ter que ressuscitar todos os meus ninjas, até o main, eu vou ter que ressuscitar agora, ah, vamos levar um mano, eu quero levar um pelo menos, o mano aqui tem um bilhão de vida, vamos levar o Ridan, quero levar o Ridan, ó, deixa eu atacar primeiro, vai, ah, deixa eu atacar primeiro mano, você já tem, vai ser fino, deixa eu atacar primeiro, pra que sugerar nós feio, olha lá ó, eita feio, o combo não entrou mano, bugou, tá bolado, tá putaço, caminhão de lixo, nos encontrou aqui no meio do caminho, você acha que ele tá feliz, eita porra, eu vou usar o bagulho, nossa, eu vou usar o olho do Danzo, mano, vou sugerar o mano, eu vou sugerar ele demais, mano, olha lá ó, o Ridan vai matar o velho, e vai voltar, ué, e a marca, ele tava marcado, ah, meu Deus, ele, ele tira a marca, mano, peraí, peraí, calma, calma, vamos consertar, vamos consertar, o Ridan eu levo, o Ridan eu vou levar, o Raikage retirou a marca, nossa, então é o maior, ele é counter dele mesmo, mano, ele tá usando uma compra mó louca aqui, que tá, que tá, zoando a própria formação dele, porque o Raikage tirou a marca do Danzo, ia ajudar eu pra caralho, mano, se ele tivesse tomado o cutuco lá, o Danzo ia voltar full life, putaço, mano, seria mó bom, o Raikage não atacando da frente, né, tipo, ele não atacou no Kakashi aqui, caralho, eu vou ganhar do, vou ganhar do Japa, o, o Japa Dante, feio, ai, caralho, ah, vou perder, mano, eu tô zoando, vou ganhar não, ai, caralho, muito forte, você é louco, oh, mas ficou em choque, o Japa Dante, o novo Dante, aí, ficou preocupado, hein, mano, abriu, o Japa abriu até o olho aqui, até vou, eu tá enxergando, eu, não tá mais enxergando em widescreen, tá enxergando a tela, full screen o bagulho, tá gravando, tô sim, tô sim, sei, a sujeira vai tá ao vivo, sujeira vai tá gravada, já tá, já foi revelada, revelamos a identidade secreta do Japa, ele é o novo safado, que tá tomando conta lá, que dominou a conta do Dante, então, o cara tá monstro, mano, se você ver um tal de Japa, no meu top rank, você vai falar, caralho, esse maluco aí, é o nova sujeira do momento, é o novo caminhão de lixo, olha como ele vai, moleque, você acha que ele tá feliz, meu Deus, mano, tomamos um pau do Japa, valeu pela luta, o Japa Feio, valeu Feio, tamo junto mano, vê se, passa uns combos pra nós lá, né mano, batalha dos sábios e pá, e tal, quando você vê nós lá, você tá ligado aqui, a batalha dos sábios é nóis, né mano, brigadão aí Japa pela luta, Japa do S22, tamo junto, e perdemos ninja né mano, nossa, perdemos ninja, isso não é legal, isso é zoado demais, perdemos nosso cacachão, vamos ressuscitar o cacachão, vamos ressuscitar o cacachão, vamos trazer o bonde de volta, porque a gente precisa terminar o torneio mano, o Japa aí miou nosso rolê, mas você viu que o Japa ficou preocupado né mano, o Japa abriu o olho ali, voltou a enxergar em tela cheia, o Japa tá bolado mano, cadê, deixa eu ver aqui, bota esse bagulho aqui, deixa eu ver aqui tá certo, só vamos moleque, último combate, ó o Lilo do 261 mano, salve Feio, o Foxy, e o Daniel Henrique, tamo junto mano, deixa eu ver quem que é esse safado aqui, ah o Vini do S25, salve Vini, salve Feio, o Vini do S25, é o nosso último combate da noite, então só vamos, ó o cacachão como vai, depois da derrota, você acha que o cacachão, tá, tá querendo fazer amizade, tá querendo bons amigos, eu acho que não mano, eu acho que o cacachão tá putaço demais, caralho Feio, olha o dano do, da, do Bica ali, do Iruka mano, ah vou aproveitar né, vou matar o mano ali, vou atacar o, a Shuriken na cabeça dele, aproveitar pra matar ele logo, Hitman do Naruto pro Limbo, Nossa Naruto falou pra você, vai pra Konoha mano, cara, 3 Hit mano, de quase 4k, você tá é doido, imagina o cacachão na mão, de um cara forte né mano, tipo eu sou fraquinho mano, agora o cacachão na mão, de um cara forte, deve fazer um estrago absurdo, ele que bate duas vezes, fica refletindo o status, tá ligado, tipo, ele, ele leva toda a sujeira, de volta pro cara, se o cara te dá uma imobilidade, te dá uma marca, vai ficar tudo voltando pro maluco, então esse é muito legal mano, acho ele muito top, ó o William Barretos, salve mano, finalizar o nosso mano cacuz aqui, Lorde Biel do 25, o Kaito né mano, o Kaito apareceu por lá, no canal, obrigadão Kaito por aparecer aí, nos comentários, tamo junto mano, obrigado mesmo, e acabou o torneio né mano, nossa o torneio foi zika, a gente pegou o mano lá do, o novo Dante do, do Paranauê lá, o cara tá absurdo, o Japa tá um monstro, então brigadão aí, pelas lutas, agradeço de coração, quem tá assistindo os vídeos, quem tá deixando o like, e quem tá comentando né, porque eu gosto de responder comentário, e ler, comentário de vocês, então, até o próximo vídeo mano, até o próximo torneio, é nóis. E aí